É tigre, não é? Patrick, tá certo, é tigre, é isso mesmo. Já levou a Ana Cláudia, já. Já levou, é tigre, não é isso? Já levou aí o tigre, parabéns. Enfim, já levou amanhã. Estaremos aqui no Mes Bate Canal, Mes Bate Horário. Vou estar esperando você. Um grande beijo. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.